Nesta terça-feira, o historiador e escritor Ibarê Dantas lançou o livro Marcelo Deda na construção da democracia. A obra apresenta a trajetória política do governador Marcelo Deda, uma das principais personalidades da política sergipana. Deda faleceu em 2013 e deixou um grande legado. O empresário Walter Franco prestigiou o lançamento da obra e destacou o legado de Marcelo Deda. Marcelo Deda é envergadura moral, honradez, dignidade, administrou com eficiência em favor de todos e nós não poderíamos deixar de estar aqui nesse livro que Ibarê Dantas faz sobre o falecido governador Marcelo Deda. Quero deixar o meu testemunho, que Deda trabalhou em favor de todos, sendo direito e honesto e se fosse vivo, talvez hoje seria o presidente da república. Grandes nomes do passado e do presente da política sergipana compareceram para o lançamento da obra, como o Gilton Garcia, que também foi professor de Deda na universidade. Deda foi o maior orador de Sergipe. Foi meu aluno na faculdade de Direito, fui professor da universidade e tenho lembranças dele muito nítidas, entendeu? De homem inteligente, culto, ético. E o Ibarê Dantas, ele faz esse livro e eu sei que vai ser um sucesso grande porque ele vai do Leandro, mãe da Maciel, que disseram até que ele era um pouco da UDN, e vem para o PT, para Marcelo Deda. Quer dizer, ele é um historiador isento. Marcelo era uma pessoa difícil de se encontrar porque reunia, ao mesmo tempo, de um conhecimento com uma capacidade de criar, de trazer soluções, de trazer, procurar, articular com outras pessoas os problemas daqui, de nossa cidade, de nosso estado. Muita coisa que foi aqui solucionada, encaminhada por ele. Daí o sucesso que ele teve na política. E não faltou quem lembrasse a memória de Deda. Deda é uma lembrança permanente, não apenas na construção da democracia, mas, acima de tudo, na construção de uma nova história, da vida pública sergipana. Ele sempre foi uma fonte de inspiração, continua sendo a minha principal fonte de inspiração. E a gente sempre está ouvindo, vendo as suas falas, as suas entrevistas, e a forma que a gente tem, eu acho, de tentar aprender um pouquinho e perpetuar a vida desse, que foi o maior político sergipano, na minha opinião. Deda é um homem de uma biografia muito extensa. Eu tive a felicidade e a alegria de conviver com o Deda. Um homem fantástico, um homem da palavra fácil, um homem de gestos finos, um homem totalmente compromissado com a coisa pública, tem um amor enorme pelo Estado de Sergipe. O autor recebeu os convidados no Museu da Gente Sergipana, e aproveitou para destacar o que mais chamou a atenção na trajetória do político sergipano. A sua capacidade de aglutinar e a memória e a forma de operar com ética a política, como raríssimas pessoas se encontram. E também a determinação para realizar, tornar realidade suas ideias e seus sonhos. Certamente, Marcelo Deda deixou muitas saudades e um legado incrível. Obrigado.